Graças e louvores sejam dados a todo momento Glória a Jesus na óssea santa E se consagra sobre o altar E aos nossos olhos se levanta Para o Brasil abençoar Que o santo sacramento Que é o próprio Cristo Jesus Seja adorado e seja amado Nesta terra de santa cruz Purificado, enriquecido Deixa-nos sempre o coração Que o santo sacramento Que é o próprio Cristo Jesus Seja adorado e seja amado Nesta terra de santa cruz Queremos Deus Com os homens ingratos Ao Pai Supremo, ao Redentor Zumbão da fé Os insensatos É quem se vão contra o Senhor Na nossa fé, ó Virgem O brado abençoar Queremos Deus Que é o nosso Rei Queremos Deus Que é o nosso Pai Queremos Deus Que é o nosso Rei Queremos Deus Que é o nosso Pai Queremos Deus Que é o nosso Pai